Toda pessoa que se aproxima diante de você, com a necessidade de querer mostrar para você, dizendo que ela é, na verdade ela nunca foi, porque quem é, não precisa dizer quem é, os frutos dizem quem ela é, cuidado com esse povo que se aproxima diante de você, dizendo eu sou assim, eu sou assado, eu sou dessa maneira, quem tem a necessidade, de querer mostrar aquilo que é, é porque nunca foi, não convenceu nem a si mesmo, e está tentando convencer o próximo, e tem gente que mente tanto, que é capaz de acreditar na própria mentira, cuidado com esse povo, dizendo que é, mas na verdade nunca foi, por isso que eu fico preocupado, com o tipo de gente que chega e fala assim, não, porque eu sou dessas, eu não suporto falsidade, eu não suporto mentira, eu não gosto de fofoca, eu fico longe dessas coisas, não gosto nem de me disseram, me contaram, eu fiquei sabendo, eu não gosto disso não, tá? Eu sou sincero, eu falo tudo na lata mesmo, na maioria das vezes isso é uma cobra, isso é uma víbora, é uma mentirosa, está enganando, é falsa, está tentando falar uma coisa que ela não é, mas está tentando te enganar, porque quem é não precisa dizer que é, Jesus falou que a árvore é conhecida pelos frutos, a árvore não é conhecida pela forma que prega, a árvore não é conhecida pela forma que canta, olha para cá, a árvore não é conhecida pela forma que prega, a árvore não é conhecida pela forma que canta, a árvore não é conhecida pela forma que toca, a árvore é conhecida pelos frutos, toda pessoa que se aproxima de você, dizendo para você que é, é porque na verdade nunca foi, Porque quem é, não precisa dizer quem é Os frutos revelam quem ela é